Olá pessoal, beleza? Professor Helder, de novo com vocês. Hoje nós vamos na nossa aulinha de histologia estudar os chamados tecidos conjuntivos de sustentação mecânica. Tecidos conjuntivos de sustentação mecânica. As partes duras do corpo humano, né? Seguindo, nós vamos começar falando sobre a terceira coisa mais dura do corpo humano. Hum? Cartilagem, tecido cartilaginoso. Depois nós vamos ver a segunda coisa mais dura do corpo humano. Tecido ósseo. Professor, qual é a coisa mais dura do corpo humano? Tá preocupando, jovem? Safadinho, tá pensando em quê? Porque a coisa mais dura do corpo humano é o esmalte dos dentes. E isso a gente não estuda porque não é assunto de vestibular, né? Esmalte dos dentes, não é tecido, então não tem nada a ver com histologia. Tava pensando em quê, hein, jovem? Vamos lá então. Tecido cartilaginoso. Cartilagem. Amigos, primeiro saber que chondro, chondro, quer dizer cartilagem. Beleza? Então vamos lá. Características do tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso, ele apresenta rigidez e flexibilidade. Ó, por exemplo, por exemplo, a orelha, uma certa rigidez e flexibilidade. Não é tão duro quanto o osso, em compensação tem uma certa flexibilidade, o que pode ser uma vantagem, uma necessidade. Lembra, por exemplo, da cartilagem da sua epiglote, levantando e abaixando conforme você respira ou deglote. Duro, mas flexível. Você também precisa de uma coisa assim, cartilagem. Ao microscópio, gente, ao microscópio, o tecido cartilaginoso, a gente vê, ele é revestido por um tal de pericôndrio. Chondro, cartilagem. Peri, de periferia. O que é pericôndrio? Pericôndrio é um TCPD, tecido conjuntivo propriamente dito, que cobre, reveste a cartilagem. Então, gente, olha aqui embaixo, olha essa figurinha, ó. Um pedacinho de cartilagem ao microscópio. Ó, aqui, pericôndrio, superfície da cartilagem. Aqui embaixo, pericôndrio, superfície da cartilagem, ok? E aqui no meio, o tecido cartilaginoso propriamente. Então, TCPD conjuntivo, propriamente dito, tem fibroblastos, tem macrófagos, bastante colágeno, que fica cobrindo a cartilagem. O tecido cartilaginoso, pessoal, ele não possui vasos sanguíneos. Dentro do tecido cartilaginoso, não tem vasos sanguíneos. Uma dona de casa, cortando a cartilagem branquinha da galinha, por exemplo, nada de sangramento. Cartilagem, não tem vasos sanguíneos, não tem vasos linfáticos, ó, e também não tem terminações nervosas, não tem neurônios, não tem inervação. Professor, mas quando alguém tem a cartilagem, quando alguém tem a orelha, olha só, a orelha machucada, furada, por exemplo, vai sangrar. Galera, o que sangra quando alguém fura a orelha é a pele. A pele que reveste a cartilagem da orelha, ok? A cartilagem em si, ela não tem vasos sanguíneos. Então, como é que as células, ó, aqui as células cartilaginosas, pessoal, elas são chamadas de chondroblastos e chondrócitos. Chondro, cartilagem, não esqueça, tá? Como é que as células cartilaginosas vão receber oxigênio, aminoácidos, glicose, água, etc e tal, se não tem vasos lá dentro? Muito simples. É que o TCPD não é cartilagem, né? Lembrar que o pericôndrio é TCPD. No TCPD do pericôndrio, a gente encontra vasos sanguíneos. No pericôndrio, não dentro do tecido cartilaginoso. E já que no pericôndrio tem vasos sanguíneos, arteríolas, vênulas, capilares, o que vai acontecer? Pressão hidrostática elevada, expulsando o líquido tisular. Então, meus amigos, minhas amigas, a partir dos capilares do pericôndrio, acontece o extravasamento de líquido tisular, né? E as moléculas de água, glicose, aminoácidos, oxigênio, então elas vão difundindo por dentro da matriz cartilaginosa, chegando até as células cartilaginosas. Welder, então eu posso dizer que o pericôndrio é o TCPD que reveste a cartilagem e que vai nutrir o tecido cartilaginoso? Exatamente isso. Experiência de laboratório. Você pega um animal, um animal, anestesia, corta, abre a orelha dele, e você raspa, raspa o pericôndrio. Raspa todo o pericôndrio da cartilagem da orelha. Costura a pele por cima. No decorrer dos próximos dias, animal mantido vivo, nós vamos ver que a orelha dele vai definhando. Sem o pericôndrio, o tecido cartilaginoso vai degenerando, vai necrosando. Ok? Amigos, o tecido cartilaginoso, outra característica importantíssima, é que ele tem baixíssimo metabolismo. Baixo metabolismo. Por quê? Seguinte, é que na matriz cartilaginosa, pessoal, matriz, o material que fica entre as células, certo? Na matriz cartilaginosa, tem substância que dá dureza à cartilagem. Já vou te contar que substância é essa, ok? Então, já que a cartilagem tem uma certa dureza, o que vai acontecer? Na parte mais profunda, na parte mais interna, mais profunda da cartilagem, os nutrientes, eles chegam com muita dificuldade. Os nutrientes e o oxigênio também. Então, pense bem assim, ó. As células cartilaginosas que ficam próximas ao pericôndrio, recebem oxigênio e nutrientes de forma satisfatória. As células cartilaginosas mais profundas, mais no centro da cartilagem, elas nem recebem oxigênio, hein? Elas nem recebem oxigênio. As células cartilaginosas mais profundas, pessoal, elas fazem metabolismo anaeróbio, uma tal de fermentação lática. Então, elas produzem pouco ATP. Lembra da matéria de citologia? Na fermentação, a produção de ATP, energia, é muito menor que na respiração aeróbia, certo? Então, o tecido cartilaginoso, em sua maioria, sobrevive fazendo fermentação, ó. É um tecido que gera pouca energia, gera pouco calor. Então, pessoal, o tecido cartilaginoso, quando machucado, ele cicatriza muito devagar, uma cicatrização muito lenta. Fala pra mim, por que nos dias frios, e ou nos locais frios, Gramado, Domingos Martins, Campos de Jordão, por que que nas regiões montanhosas, as mãos, orelhas e nariz, ficam geladinhos com rapidez? Orelha geladinha, nariz geladinho, mãos congelando, por que são locais onde tem muitas cartilagens. Já que o tecido cartilaginoso gera pouco calor, por que tem baixo metabolismo, a temperatura da cartilagem, tende a oscilar facilmente, de acordo com a temperatura do meio ambiente. Ok? Então, baixo metabolismo, lenta cicatrização, e uma temperatura que varia com muita facilidade, de acordo com a temperatura do meio ambiente. Ok? Então, gravem aí, ó, não tem vasos, não tem neurônios, tá? E o tecido cartilaginoso, gente, já que é um tecido conjuntivo, é um tipo de conjuntivo, possui abundante matriz. Lembra? Só o adiposo, não tem tanta matriz assim, dentre os tecidos conjuntivos. Galera, e por que o tecido cartilaginoso, ele tem uma certa rigidez? Por que que a matriz da cartilagem, é um pouco dura, dificultando na parte central, repito, a chegada de nutrientes, e de oxigênio? A matriz cartilaginosa, ela é rica em fibras, ela contém fibras, fibras elásticas, e fibras colágenas. Ok, meus amigos? Também tem, um tal de ácido, e alurônico. Ácido e alurônico. Ah! Welder, esse é aquele que tem, na nossa pele também, na nossa derme. Você até comentou sobre o preenchimento? Exatamente. Mas, meus queridos, lembrar que a cartilagem, ela é mais rígida, do que a pele. Então, na cartilagem, além de ácido alurônico, e fibras elásticas e colágenas, a gente encontra também, pessoal, isso aqui, um tal de ácido, condroitino sulfúrico. Quem? Um polissacarídeo. Assim como o ácido alurônico, é um polissacarídeo. Galera, chondro, aqui de novo, chondro, cartilagem. O ácido condroitino sulfúrico, é o polissacarídeo, responsável pela rigidez, do tecido cartilaginoso. Cartilagem, é durinha, por causa desta substância aqui. Fala pra mim, os polissacarídeos famosos que você estava lembrando. O glicogênio, o amido, a celulose, também tem esses aqui, né? Galera, qual é o polissacarídeo que dá a rigidez aos vegetais? Resposta, celulose. Qual é o polissacarídeo que dá a rigidez aos artrópodes? Forma o exoesqueleto dos artrópodes. Resposta, quitina. Viu? A celulose está para os vegetais, quitina, para os artrópodes, e o ácido condroitino sulfúrico para as nossas cartilagens. Ok? Então, tá aqui, ó. Observem aqui, ó. Pedacinho de tecido cartilaginoso de novo ao microscópio. Tá bom? Amigos, observem o seguinte, ó. Tá aqui, ó. Pericôndrio, na superfície, pericôndrio. É que aqui está de baixo para cima, tá, ó. Aqui tem o tal do pericôndrio. Fibroblastos, macrófagos e fibras colágenas. E aqui, ó, essa parte aqui já mais clarinha vem a ser a tal da cartilagem. Observem no desenho, ó, as células cartilaginosas mais espalhadas e abundante matriz. Abundante matriz, abundante material intercelular. Observem também o seguinte, pessoal, ó. Condroblastos, condroblastos e condrócitos. Células cartilaginosas têm no nome o prefixo condro, beleza? Condroblasto são as células jovens. Os condroblastos são as células mais próximas do pericôndrio. Elas fazem mitoses. Fazem muitas mitoses, recebem bastante nutrientes, oxigênio, elas proliferam e secretam a matriz. São os condroblastos que no citoplasma vão produzir as proteínas, colágeno e elastina. E os polissacarídeos, ácido alurônico e o condroitinho sulfúrico, secretando matriz e a cartilagem, então, ela vai, ó, a cartilagem, ela vai crescendo, aumentando a sua massa com o passar dos anos. E o que são os condrócitos? Condrócitos, pessoal, são condroblastos maduros. Quando os condroblastos vão ficando mais distantes, mais afastados do pericôndrio, porque a cartilagem aumenta a sua espessura, lembra? Os condroblastos que vão ficando distantes do pericôndrio, eles vão, então, se transformando em condrócitos. Condrócitos, no passado, já foram condroblastos também. Tá? Características e células do tecido cartilaginoso. Queridos, cartilagem serve pra quê? Cartilagem serve pra quê? Poxa vida! Por exemplo, pensa na epiglote. Epiglote, cartilagem que funciona como válvula pra evitar que você engasgue, regulando a passagem de ar e de alimento. E o que dizer da cartilagem, ó, a cartilagem, pessoal, que fica na superfície dos ossos. Cartilagem na superfície articular. Já pensou, ó, se numa articulação, numa articulação, os dois ossos entrassem em contato? Ossos, estruturas calcificadas, extremamente rígidas. Se nas superfícies dos dois ossos que se articulam não tivesse cartilagem, um tecido mais flexível, quando você fizesse qualquer movimento, a dor seria excruciante. Uma dor do outro mundo, pessoal. Então, evitar o atrito entre ossos. Funcionar como uma válvula estrutura flexível. Amortecer choques, ó, na sua coluna vertebral, coluna vertebral, entre uma vértebra óssea e outra, tem um disco, um disco de cartilagem, um amortecedor de cartilagem. Não fosse o disco intervertebral, a cada passo que você desce, a sua coluna seria articulada como se fosse uma sanfona. Uma vértebra óssea batendo contra outra vértebra. Não ia ser bonito não, hein? Tá bom? Então, cartilagem, ó, revestir, superfícies articulares, amortecer choques, etc, etc, etc. Muita importância. Galera, atenção. Acontece, né? Mais atenção, né? Acontece, gente, que a cartilagem que nós temos na nossa orelha, ela não é exatamente igual à cartilagem que nós temos, por exemplo, na nossa traqueia. Que não é a mesma que nós temos lá nos meniscos do joelho, por exemplo. Não, não. Professor, então, existem tipos de cartilagem? Pois é, tipos de cartilagem. Amigas, amigos, de acordo com o local do nosso corpo, de acordo com a necessidade, existem tipos de cartilagem, três tipos de cartilagem. cartilagem e alina, cartilagem elástica, cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem. Professor, o que vai mudar de uma para a outra? Prezados alunos, olha aqui, vocês lembram, lembram que na matriz da cartilagem, eu disse que tem ácido alurônico, chondroitin sulfúrico, tem fibras elásticas e fibras colágenas, certo? O que vai mudar de uma cartilagem para outra vai ser a composição da matriz. Em algumas cartilagens, perdão, em algumas cartilagens do corpo humano, a gente encontra grande quantidade de ácido alurônico, tem menos fibras, elásticas e colágenas. Quando tem muito, quando predomina o ácido ia-alurônico, a cartilagem é chamada de ia-lina, ia-lina, ia-lurônico. Ah, quando na matriz, ao microscópio, eu encontrar grande quantidade, predomínio de fibras elásticas, vou chamar a cartilagem de cartilagem elástica. E se na cartilagem, na matriz, eu encontrar um predomínio, uma abundância de fibras colágenas, uma cartilagem mais resistente, colágeno, resistência. Então, quando encontrar predomínio de fibras colágenas, vou chamar essa cartilagem de cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem. Acho que deu para entender. Se você ficou na dúvida, está aqui, cartilagem alina, cartilagem fibrosa, cartilagem elástica. aqui, a imagem ao microscópio. Está vendo como é que o aspecto muda com o que predomina na matriz? E aqui, os desenhos, desenhos de livros. Tá? Predomínio de matriz com ácido hialurônico. Aqui, predomínio de fibras colágenas. Aqui, predomínio de fibras elásticas. Daí vem os três tipos de cartilagens. Agora, é você raciocinar. Fala para mim, que tipo de cartilagem você acha que você precisa ter lá nos meniscos? Nos meniscos dos seus joelhos. A cada passo que você dá, o fêmur vai socando o menisco. O menisco tem que ser uma cartilagem fibrosa com bastante colágeno. Ó, muita resistência para suportar as pancadas do fêmur. Nos discos de cartilagem entre as vértebras da sua coluna. Cartilagem fibrosa. Cartilagem com muito colágeno na matriz. A cada passo que você dá, as vértebras vão articulando como se fosse uma sanfona. Lembra disso? Agora, fala para mim. E na sua epiglote? Ó, aqui ó, gente, lembra que epiglote é uma cartilagem que abaixa e levanta? Epiglote não tem que ter muita resistência. Ela tem que ter muita elasticidade. Então, na epiglote, a cartilagem é do tipo elástica. Viu? A César, o que é de César? Engenharia Mecânica Celestial. No corpo humano, de acordo com a localização e com a função, uma cartilagem específica para aquele local. Meus queridos, então aqui ó, ó aqui ó, esta figurinha, baixei da internet para a gente, tá? Baixei da internet, cartilagens no corpo humano, várias cartilagens do corpo humano. O Helder, eu vou ter que decorar cada tipo de cartilagem no corpo humano, onde é que está? Bom, quem vai fazer apenas o Enem, não precisa decorar as localizações de cada tipo de cartilagem, não. Pessoal da medicina, pessoal da medicina e quem vai fazer vestibulares tradicionais Brasil afora, tem que saber sim. Então observe aqui ó, o desenho ó, em azul, em azul, cartilagem e alina, em vermelinho, cartilagem fibrosa, fibrocartilagem, roxinho, cartilagem elástica, cartilagem elástica, pessoal, cartilagem elástica, a gente encontra na orelha, certo ó, orelha, cartilagem elástica, bela elasticidade, na epiglote também que eu já falei, ok? E nas tubas, nas tubas auditivas, tubas auditivas, orelhas e epiglote, cartilagem elástica. Para quem não sabe ainda, já já vou mostrar as tubas auditivas, o que são e o que fazem, beleza? cartilagem e alina. Gente, cartilagem e alina, olha só, é a cartilagem que nós temos no nariz, nariz, nós temos também, ó, na traqueia, traqueia, nos brônquios e bronquíolos, traqueia, anéis de cartilagem e a, e a, e a alina. Gente, ó, a cartilagem e alina, ela reveste as superfícies articulares, ó, onde os ossos longos, onde os ossos longos se articulam à superfície de cada osso, é cartilagem do tipo e alina, tá bom? Cartilagem e alina, deixa eu voltar aqui em cima, ela encontra também no esqueleto fetal, esqueleto fetal, quando você ainda era um fetinho, o primeiro esqueleto que você teve era um esqueleto feito de cartilagem e depois, aos poucos, células ósseas foram matando as células cartilaginosas e tomando o lugar delas. Enquanto você estava desenvolvendo o núcleo de sua mãe, aos poucos, a cartilagem foi sendo substituída, trocada por tecido ósseo. gente, cartilagem fibrosa, lembrando ó, nos meniscos, aqui ó, vermelhinho, tá vendo? Vermelhinho, nos meniscos, cartilagem fibrosa, lá no joelho, nos discos, entre as vértebras, os discos intervertebrais, cartilagem fibrosa, locais de muita pancada, locais de bastante impacto, cartilagem mais resistente, bastante colágeno, tá bom? Repetindo, para quem vai fazer medicina, para quem vai tentar vestibular em outros estados, fazer as provas tradicionais, tem que decorar os tipos de cartilagem, sim. Lembrando que depois vai o arquivo, isso aí está sendo detalhado para vocês, tá bom? Eu disse que tem uma tal de tuba, tuba auditiva, em que a cartilagem é do tipo elástico, como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Então, gente, repetindo, água mole, em pedra dura, tanto bate, até que acaba a água. Cartilagem elástica, a gente encontra, lembra? na epiglote, na orelha, pochão de orelha, de novo, e numa tal de tuba auditiva. Isso aqui, galera, tuba auditiva, ou tuba de eustáquio. É um túnel, é um túnel, um canal de cartilagem, um túnel de parede cartilaginosa, que vai, vai do nosso ouvido, do ouvido, do interior do ouvido, até a nossa faringe, até a tal da naso faringe, lá no fundo do seu nariz, no fundo das narinas, onde já começa a tal da faringe. Caramba, Helder, por debaixo, por debaixo da pele do rosto, por dentro dos ossos do crânio, tem um túnel de cartilagem, que vai do ouvido, até a minha faringe, lá atrás das fossas nasais? Sim, tubas auditivas, ou tubas de eustáquio. Repetindo, cartilagem elástica. Para que é isso? Amigos, seguinte, as tubas auditivas, elas servem para igualar, equalizar, igualar a pressão, dentro do ouvido, com a pressão do lado de fora. Olha aqui, membrana timpânica. A membrana timpânica, ela separa o ouvido externo, ouvido externo, do ouvido médio. Ah, existe isso? Existe isso. Professor, por que eu preciso ter este espaço, este espaço aqui, por detrás do tímpano? Olha, lá por detrás do tímpano, tem este espaço aqui, o ouvido médio. Gente, é o seguinte, para a gente poder escutar, os ossinhos da audição, eles têm que se articular. Está aqui, ó, martelo, bigorna, estribo. Esses três ossinhos, ó, eles têm que articular um com o outro. Você está escutando a minha voz, não está? Então, as ondas, as ondas sonoras, fazem a lembrana timpânica vibrar. A lembrana timpânica vibra, e vai batendo nesses ossinhos, os ossinhos que têm que se articular. Se esses ossinhos quebrarem, se eles não vibrarem, a onda sonora, não vai ter a transmissão mecânica, você não vai escutar nada. Então, entenda, para estes ossinhos da audição, poderem vibrar, se articular, tem que ter espaço aqui dentro, este espaço aqui. Se isto aqui fosse sólido, maciço, não teria espaço para você ter a vibração dos ossinhos e poder escutar. Você seria surdo, irmão. Então, preciso ter um espaço por detrás da membrana timpânica. Agora pense, quando você está subindo, subindo a montanha, subindo de avião, a pressão atmosférica vai baixando, certo? Como a pressão atmosférica vai baixando, a pressão aqui dentro tende a ficar maior, maior que a pressão do lado de fora. A tendência é a membrana timpânica ir para o lado de fora, ser forçada para fora em direção à sua orelha. É onde isso poderia romper o tímpano? Com certeza. Então, para não romper o tímpano, o que acontece? Essa cartilagem aqui, a cartilagem elástica da tuba de eustáquio, a tuba auditiva, ela vai dilatar. Isso vai dilatar por quê? Porque pressão é igual à força sobre área. Olha a física aí. Pressão é igual à força sobre área. Se eu aumentar o diâmetro aqui, se eu aumentar essa área, pessoal, do lado de cá, eu vou baixar a pressão. Eu vou igualar a pressão dentro do ouvido com a pressão do lado de fora da membrana timpânica. Situação contrária. Galera, situação contrária. quando o avião está pousando, quando alguém está descendo as montanhas de Santa Tereza ou Domingos Martins. Quando a pessoa está descendo, a pressão atmosférica vai mudando, não vai? Quando você desce, a pressão atmosférica, a pressão externa, ela vai aumentando, não vai? Já que ela vai aumentando, a tendência é a membrana timpânica ser forçada para dentro. Ela é forçada para dentro. Aquela dor do ouvido, aquela sensação de surdez, aquela sensação de ouvido entupido, não é isso? Então, o que tem que acontecer agora? Agora que a pressão atmosférica está aumentando enquanto a pessoa desce, essa cartilagem aqui, ela vai reduzindo o seu diâmetro, porque agora você tem que aumentar a pressão do lado de cá. Lembra? De acordo com a altitude modificando, essa cartilagem, ela vai abrir ou vai fechar, repito, para equalizar as pressões dos dois lados da membrana timpânica. A propósito, da próxima vez que você estiver subindo ou descendo, tímpano forçado para dentro ou para fora, e você tem a sensação de ouvido entupido, aquela dorzinha, sensação, né, de surdez, experimente mascar um chiclete, ou simplesmente fingir que você está mascando, ou engolir saliva. você movimenta, movimenta essa região, isso facilita a acomodação da cartilagem, esse incômodo passa mais rápido, assim dizem os cientistas. E aqui, gente, eu coloquei um resuminho para vocês, tá? Passo a passo, isso que eu acabei de comentar. Cartilagem elástica das tubas auditivas. Engenharia mecânica celestial, adoro essa expressão. Amigos, observação, outra observação, ó, como eu disse agora há pouco, o fetal, tá aqui, ó, o fetal, é um osso que ainda não tem tecido ósseo, tem forma de osso, é um molde de osso, só que formado por tecido cartilaginoso. Enquanto o desenvolvimento o fetal vai acontecendo, dentro dessa cartilagem, algumas células, tronco, vão se diferenciando em células ósseas. Ah, é, é. E as células ósseas, elas vão matando, matando as células cartilaginosas. Na fase fetal, vai começando a troca de cartilagem por osso, prezado aluna, prezado aluno. E você sabe quando é que vai terminar essa troca de cartilagem? cartilagem por osso, que começou na fase fetal? Por volta dos 18, 17 anos, mais ou menos. Ah, é, é. Aí, quando o osso vai sendo formado sobre um molde de cartilagem, aí vasos sanguíneos começam a penetrar? Sim. Mas vasos sanguíneos vão penetrar no osso em formação, não é mais cartilagem, tá? Aí, veja, meu jovem, enquanto o adolescente está crescendo, observe, ainda restam, ainda restam vestígios de cartilagem nas extremidades do osso, tá vendo aqui, ó? Ah, professor, é por isso que as superfícies dos ossos longos são formadas por cartilagem e alina. é que o próprio osso longo ele foi construído sobre um molde de cartilagem e alina. E, meus amigos, vocês estão vendo aqui, ó, estas faixas azuis aqui dentro dos ossos longos de um adolescente que, portanto, ainda está crescendo, ok? Ainda existem vestígios de cartilagem. Ó, isto aqui, pessoal, isto aqui são chamados discos, discos de crescimento, discos de crescimento cartilaginosos. Cartilaginosos. Sabe quando é que esses discos de cartilagem vão desaparecer? Quando a pessoa parar de crescer. Por volta dos 17, 18, 19 anos, varia de pessoa pra pessoa, essas cartilagens aqui, ó, essas duas aqui, por dentro dos ossos, elas desaparecem. Aí, os médicos, ortopedistas, dizem que os ossos estão definitivamente crescidos. Soldados! Então, enquanto um jovem ainda está crescendo, adolescente crescendo, dá pra ver numa chapa de raio-x esses discos de crescimento. Na chapa, o doutor vai ver o osso, o osso branquinho, branquinho, calcificado, e duas faixas escuras nas pontas aqui e aqui. Essas faixas escuras, locais onde ainda não tem calcificação, ainda tem cartilagem. De acordo com as espessuras dessas faixas cartilaginosas, o doutor vai, então, avaliar qual a idade óssea daquele adolescente, o quanto ele pode crescer, se está atrasado, adiantado, etc e tal. Então, repetindo, quando a pessoa termina de crescer, essas faixas de cartilagem, elas vão desaparecer em definitivo. Não tem mais como o osso aumentar o seu comprimento. Aqui pra vocês, então, ó. Vértebras, vértebras, e entre as vértebras, em azul, cartilagem. Cartilagem fibrosa, cartilagem fibrosa, colágeno, colágeno. Nos meniscos, cartilagem fibrosa também, bastante colágeno, haja resistência. Amigos, finalizando essa parte de cartilagem, ó, nas cartilagens, nas cartilagens que a gente encontra nas pontinhas dos ossos longos. Isso aqui, ó, ossos longos, ossos longos, as articulações, tá? A gente encontra uma tal de sinóvia. Quem? Sinóvia ou líquido sinovial. Sinóvia ou líquido sinovial. Observe aqui o desenho. O desenho aqui é bastante esclarecedor. Amigos, em azul, cartilagem. Iaia, ialina, a cartilagem que reveste a superfície dos ossos longos. Veja que aqui, ó, tem uma cápsula. Ah, existe uma cápsula. Uma cápsula de TCPD. Cápsula de TCPD, amigos, que vai, ó, envolver toda essa articulação. Toda a articulação em 360 graus é envolvido por uma cápsula de TCPD. Então, aqui dentro, eu vou ter um líquido. Ah, um líquido que preenche este espaço aqui? Sim. Líquido sinovial ou sinóvio. Qual é a função? Amigos, esse líquido, ele ajuda, ajuda a nutrir a cartilagem aqui. Além do pericôndrio, aqui a sinóvia ajuda a nutrir a cartilagem. Esse líquido é formado a partir do tisular que escapa dos capilares. Grande novidade pra você, né, irmão? Amigos, e também, além de nutrir, outra função, talvez a mais importante aqui, seja qual? A lubrificação. Lubrificação. Aqui, gente, ó, no cotovelo, no joelho, entre as falanges, entre as falanges, os ossos dos nossos dedos. Tem o tal do líquido sinovial. Lubrificação. Evitar que uma cartilagem fique fazendo muito atrito contra outra cartilagem. Lubrificação. No joelho, quando esse líquido é produzido em excesso, fica aquele joelho inchado. Pessoal, é água no joelho. Não, seu pobre, água no joelho, não. É derrame articular, derrame articular, excesso desse líquido. Enfiar uma agulha pra drenar o derrame articular. Remover o excesso de líquido sinovial. Tem várias causas, várias causas. O vestibular, não esquece a cabeça disso não, tá? Conhecer a p... O que é sinóvia? E a função dela nessas articulações de ossos longos. Tá bom? Coisas da mãe natureza. Quando, quando a pessoa estala, estala o dedo, quando ela estala o dedo, aqui dentro, ela cria uma pressão negativa. Cria uma pressão negativa, e as grandes bolhas de nitrogênio, hã? Grandes bolhas de nitrogênio vão pocando. Aí você escuta até o estalinho. Essas grandes bolhas de nitrogênio vão virando bolhas menores, certo? Aí você, talvez, consiga instalar mais umas duas ou três vezes. E as bolhas de nitrogênio vão ficando cada vez menores. Daqui a pouco, não estala mais. vai levar um certo tempo até que as micro bolhas de nitrogênio se juntem, formem grandes bolhas de nitrogênio de novo, até você conseguir fazer o barulhinho do estalo. Professor, estalar os dedos, estalar as articulações assim, de propósito, de vez em quando tem problemas. Jovem, se você pesquisar na internet, você vai ouvir informações contraditórias dos ortopedistas, tá? Alguns dizem que fazem mal, outros dizem que isso nunca foi provado. fazer o que, né? Momento de citar Shakespeare. Existem mais cores entre o céu e a terra do que supõe nossa vã filosofia. Amigos, vamos então agora para tecido, tecido... Ah, perdão, confundi, troquei as bolas aqui. Fiz que nem o Ronaldo. Vamos então agora para o tecido ósseo, a segunda coisa mais dura do corpo humano. Um aviso importante, os alunos, os alunos de medicina já assistiram a aula de tecido ósseo comigo à tarde, alguns meses atrás, ok? Uma hora e meia só falando sobre tecido ósseo, beleza? Então, você que já assistiu tecido ósseo comigo, medicina, essa parte final da aula para você é desnecessária, tá bom? Então, aqui eu vou dar tecido ósseo para o pessoal que vai fazer apenas o tal do Enem. Uma coisa bem mais enxuta para o Enem, tá bom? Muita sinceridade, muita honestidade, você que não é da medicina, jovem, você de exatas, você de humanas, atenção, tecido ósseo para o Enem é pouco importante, pouquíssimo importante. Pessoal, por que não cai? Não, na verdade, tecido ósseo no Enem cai sim, inclusive, você vai ver no arquivo que eu vou mandar, a última questão, eu mandei 10 questões sobre essas aulas, cartilagem de osso, a última questão, pessoal, é a questão do Enem 2019, Enem 2019, caiu questão de tecido ósseo, tá? Só que quando cai tecido ósseo no Enem, a questão é ridiculamente fácil, ela é fácil demais, na verdade, o aluno malandro esperto nem precisa ter estudado tecido ósseo para acertar esse assunto nas questões do Enem, porque é fácil demais, tá bom? No Enem, que eu já acompanho desde quando surgiu, tecido ósseo já apareceu umas 3 vezes, todas as 3 questões eram baba, 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 tá bom? Mas vamos lá, vamos cumprir as formalidades. Gente, tecido ósseo, coisas importantes, tá aqui, ó, o tecido ósseo, ele apresenta um monte de canais no seu interior, hã? Olha aqui, ó, você corta o osso, corta o osso, observa o microscópio, e você vai ver que o osso, onde ele é duro, na parte mais dura, na parte mais dura, mais compacta do osso, tem um monte de canais, transversais, gente ó, canais longitudinais, e canais transversais, é o D, aqui dentro dessa parte branca, tem canais transversais, ao comprimento do osso, e tem canais longitudinais, exatamente, galera, então aqui ó, tá vendo? Tem canal aqui, canal aqui, canal aqui, aqui foi feito um corte longitudinal, certo? Você que me assiste, tá vendo aqui ó, essas bolinhas ó, essas bolinhas aqui, 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 aqui e aqui, são canais ó, são canais ósseos também, é que aqui, eles foram cortados transversalmente, e aqui foram cortados longitudinalmente, tá bom? Dentro desses canais, o que que a gente encontra? Amigos, por incrível que possa parecer, dentro desses canais, a gente encontra vasos sanguíneos, vasos linfáticos, e neurônios, caramba, Helder, o tecido ósseo, ele é mais duro, que o tecido cartilaginoso, sim, e a cartilagem, não tem vasos, não tem neurônios, e o osso, que é mais duro, tem, parece um paradoxo, não é isso? Mas essa é a verdade, amigos, vamos lembrar, que as células do sangue, as células do sangue, são formadas, lá dentro da medula óssea vermelha, confere? Então, pensa comigo, as hemácias, leucócitos e plaquetas, que saem daqui, tem que ganhar a circulação sanguínea, então, é óbvio, que por dentro do tecido ósseo, tem que ter vasos sanguíneos, um dos motivos, é para dar vazão, saída, aos elementos figurados do sangue, faz sentido, irmão? Vasos, o tecido ósseo, ele é ricamente, vascularizado, e, enervado, queridos, outro detalhe, olha só, esses nomes aqui, canais de Harvard, e canais de Volkman, vocês que não são da medicina, não decorem esses nomes, não, não, pelo amor de Deus, tá? Canais de Harvard, são os canais longitudinales, canais, canais de Volkman, ó, são os canais transversais, isso só interessa, para as particulares de medicina, tá bom? Amigos, e analisando a matriz óssea, observe aqui o seguinte, olha aqui esse desenho, galera, vocês então entenderam, que esta bolinha aqui, aqui no centro, né, isso aqui representa, um canal, um túnelzinho, por dentro do osso, confere? e aí dentro, passa um tal de fase sanguíneo, vocês estão vendo, no desenho, ó, no desenho, estes pontinhos pretos aqui, o que são estes pontinhos pretos? Galera, são as células ósseas, as células ósseas, ó, elas ficam assim, dispostas em camadas, circulares, ao redor destes canais, olha aqui, olha aqui, tá vendo, ó, uma, duas, três, quatro, quatro camadas de células, circulares, ao redor de um mesmo canal, lá dentro, tendo o fase sanguíneo, olha aqui, outro canal, ao redor deste canal, outras camadas circulares, de células ósseas, então aqui no dedo, ó, tá vendo, é um canal, um canal longitudinal, válido sanguíneo, e tem as camadas circulares de células ósseas, tecido ósseo é assim, vejam, amigos, olha aqui essa questão, ó, olha essa questão, tecidos, é, o de vários tecidos, onde é que está o tecido ósseo aí? Gente, aqui são neurônios, neurônio, 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 isso aqui é tecido nervoso, aqui ó, tá vendo, leucócitos, hemácias e plaquetinhas, aqui é tecido sanguíneo, aqui, na superfície do osso, isso aqui é tecido cartilatinoso, aqui é tecido muscular, células, fibras musculares, tecido epitelial, lá na epiderme, tecido epitelial, pelo amor de Deus, aqui, ECPD, ECPD, fibroblastos, macrófagos, matriz, matriz, isso aqui, está vendo isso aqui? Um canal, e as camadas de células ósseas circulares, isto é tecido ósseo, está vendo? Você aprendeu a reconhecer um desenho de tecido ósseo, na questão de vestibular, querido? matriz, agora que você já sabe reconhecer o tecido ósseo, numa questão, vamos à matriz, gente, o que são essas coisinhas brancas, essas coisinhas brancas, que ficam entre as células ósseas? É a tal da matriz, matriz óssea, a matriz óssea, analisada ao microscópio, a gente vê, a gente detecta, que a matriz, ela é formada, por bastante colágeno, matriz óssea, é rica em colágeno, e rica em fosfato de cálcio, opa, lá na cartilagem, entre as células ósseas, tem ácido alurônico, condroitin sulfúrico, e as fibras, não é isso? Aqui é diferente, por que que o tecido ósseo, ele é mais rígido que o tecido cartilaginoso? Porque a matriz é calcificada, fosfato de cálcio, galera, enquanto que o colágeno, dá a resistência ao osso, o fosfato de cálcio, dá a dureza, a rigidez, a rigidez, osso, é resistente, por causa do colágeno, ele é duro, por causa do fosfato de cálcio, se você pegar um osso, um osso de galinha, osso de galinha, o fêmur da galinha, e deixar, meu jovem, esse fêmur de galinha, no forno alto, assando durante 3, 4 horas, depois você tira esse osso, espera espiar, você vai ter os dois fêmures da galinha, o cru, branquinho, e o assado, mais escurinho, se você tentar quebrar o osso, o fêmur cru, da galinha, usando só as suas mãos, duvido que você consiga, o osso assado, se você fizer uma certa força, você vai conseguir quebrar, por quê? Olha só, o calor, o calor do forno, destruiu o colágeno, lembra que colágeno, é proteína, proteínas desnaturam pelo calor, confere, irmão? Então, no osso assado, o colágeno foi removido, a esse osso sem colágeno, ele perdeu a resistência, gente, ele continua duro, cheio de fosfato de cálcio, ele está duro, só não tem mais resistência, viu? Quem dá resistência, não é o cálcio, é o colágeno, o osso cru, usando só as mãos, você não vai conseguir quebrar, porque além do cálcio, ali continua o colágeno, dando resistência ao osso, tá bom? Matriz calcificada, células ao redor de canais, contendo vasos e nervos, turminha, humanas, exatas, e para a gente terminar, tecido ósseo, para o Enem é isso mesmo, é muito, muito curto, muito tranquilo, olha só, no tecido ósseo, ao microscópio, a gente vê que existem três tipos de células, três tipos de células, osteoplastos, osteócitos, e osteoclastos, você então já percebeu, não é malandro? As células cartilaginosas, no nome, o prefixo, combro, as células ósseas, no nome, o prefixo, osteo, osteoblastos, e osteócitos, para o Enem, não são importantes não, não são, Jorge, na boa, não precisa não, tá? Osteoblastos, fabricam colágeno, secretam colágeno, fazem o osso crescer, aumentam a massa óssea, quando os osteoblastos envelhecem, passam a ser chamados de osteócitos, nos ossos de crianças, predominam os osteoblastos, nos ossos de idosos, predominam os osteócitos, osteoblastos que envelheceram, isso é mais para os particulares, para o Enem, a célula óssea, célula óssea, que pode cair, a mais importante, é o tal do osteoclasto, osteoclastos, eu sou osteoclasto, célula óssea, nunca ouvi falar, então vamos lá, vamos ouvir falar agora, galera, os osteoclastos, são células ósseas, formadas pela junção, junção de leucócitos, que fizeram diapedese, queridinhos, vamos lá, os ossos contém canais, com vasos sanguíneos, aqui dentro tem vasos capilares, a partir dos capilares, leucócitos saem da circulação, diapedese, você já conhece isso, então leucócitos, eles podem migrar, para dentro dos nossos ossos, esses leucócitos, que chegam aos ossos, eles então, vão se juntando, e vão formar células grandes, chamadas de osteoclastos, galera, o osteoclasto, é um tipo de célula, que secreta, secreta uma tal de colagenase, uma enzima, que vai destruindo as fibras colágenas, da matriz óssea, a matriz óssea, ao redor das células ósseas, portanto, os osteoclastos, eles secretam, enzimas, ó, quelantes do cálcio, enzimas que vão quebrando, o fosfato, de cálcio, e esse cálcio, então, ele pode difundir, de volta para o sangue, o cálcio, o fósforo, difundindo, de volta para o sangue, então, vamos dizer o seguinte, os osteoclastos, são células, que eles vão absorvendo, de volta, eles vão absorvendo, de volta, eles vão reabsorvendo, a matriz óssea, que havia sido produzida, pelos osteoplastos, WELD, osteoclastos, são células, que vão absorvendo, o tecido ósseo, sim, pessoal, por que? galera, isso vai acontecer, quando no sangue, o cálcio estiver baixo, vocês lembram, por favor, que nós já estudamos, um tal de paratormônio, sistema endótono, já foi explicado, paratireoides, fabricando o paratormônio, o hormônio, que mantém o cálcio, no sangue, certo? Lembra que o cálcio, ele é mais importante, no sangue, do que nos ossos, então, nas pessoas adultas, perdão, nas pessoas idosas, melhor dizendo, nas pessoas idosas, com tendência, a baixar o cálcio, no sangue, o que que acontece? Quando o cálcio, no sangue, começa a baixar, para tireoides, aumenta a secreção, de paratormônio, e nos ossos, nos ossos, então, meus jovens, quer dizer, que o paratormônio, vai atuar, nos osteoclastos, o paratormônio, atua, na membrana, dos osteoclastos, eles, secretam enzimas, e vão dissolvendo, a matriz óssea, fala pra mim, quando uma pessoa, está com osteoporose, os ossos, vão ficando esburacados, porosos, diz pra mim, irmão, qual é a célula, que está escavando, os ossos, não para causar, a osteoporose, a intenção não é essa, mas é para mandar, cálcio dos ossos, para o sangue, onde o cálcio, é mais emergente, são os osteoclastos, ok? Ou é o D? Então, o osteoclasto, só serve pra isso? Pra, pra, dissolver o tecido ósseo, quando a pessoa, ficar velha, e mandar cálcio pro sangue, pra pessoa não morrer de hemorragia, nem de falta de contração dos músculos, funções do cálcio? Não, jovem, acontece o seguinte, mesmo nas crianças, adolescentes, e adultos, osteoclastos, são importantes, por quê? Porque eles permitem, que os ossos, sejam remodelados, redesenhados, ó aqui ó, remodelagem, de um osso, você sabia, que em qualquer pessoa, em qualquer pessoa, ao longo da vida, os ossos, vão sendo constantemente, reabsorvidos, e reconstruídos, redesenhados? Fala pra mim, a mandíbula, que você tem hoje, é do mesmo tamanho, e do mesmo ângulo, da mandíbula que você tinha, quando era criança? Claro que não, enquanto você foi crescendo, seu crânio, foi mudando de formato, meu jovem, nos ossos, nos ossos, maxilar, mandíbula, sabe o que aconteceu? Os dentes, eles foram sendo, constantemente, realinhados, osteoclastos, vão escavando, a raiz do dente, o dente vai mudando de posição, osteoclastos, fabricando nova matriz óssea, pensa comigo, uma criança que nasceu, com uma perna torta, defeituosa, usando uma botinha, ortopédica, se os ossos, não pudessem ser, redesenhados, remodelados, seria impossível, mudar o formato, de um osso, está entendendo? Não fossem, os osteoclastos, os aparelhos, ortodônticos, e ortopédicos, não existiriam, seria impossível, você mudar o formato, a angulação, de um osso, então, osteoclastos, são importantes, ao longo de toda a vida, o que eu disse, é que na idade, mais avançada, eles tem a ver, com controle de cálcio, no sangue, a osteoporose, quando acontece, é ruim, para o idoso, só que, ela evita, uma desgraça maior, que seria, a falta de cálcio, na circulação sanguínea, lembra, que o cálcio, além de garantir, além de garantir, a rigidez do esqueleto, participa da contração muscular, e da coagulação sanguínea, dentre outras funções, ok, pessoal, e, amigos de humanas e exatas, aqui, ó, a última questão, ó, a última questão, que eu falei para vocês, está aqui, Enem, 2019, olho na tela, não sou da Atena, mas, olho na tela, está vendo, Enem do ano passado, esta questão aqui, ó, você vai ler a questão, você vai interpretar, tá, e você vai perceber, que mesmo sem essa micro aulinha, de tecido ósseo, que eu dei agora, teria como você resolver, essa questão aí, as outras duas, que caíram no passado, é a mesma coisa, tá, tecido ósseo, para o Enem, esquenta a cabeça não, que quando aparece, é sempre na maior tranquilidade, bom, espero ter sido, de alguma utilidade, mais uma vez, para vocês, queridas e queridos, os e-mails, estão aí na tela, para as eventuais dúvidas, uma ótima semana, fiquem com Deus, e até o nosso próximo encontro, tá, joinha, joinha, tchau, tchau galera, tchau, 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 Obrigado.